Olá, boa noite, boa noite. Vocês estão chegando, é um prazer que vocês estejam aqui com a gente para mais uma noite de palestras do nosso ciclo de palestras Se Tem Vida, Tem Jeito, em prol da associação Se Tem Vida, Tem Jeito. Quem está aí já no YouTube consegue me dizer se está ouvindo bem, se está tudo certinho? Me dá um boa noite. Boa noite, Eunice, obrigada por você estar aqui, é um prazer. Está me ouvindo bem? Acho que sim, né? Pelo menos eu espero que sim. Então, começando mais essa noite desse ciclo de palestras que foi idealizado por um grupo de profissionais voluntários para que a gente consiga arrecadar fundos para a realização de um evento, o primeiro simpósio Se Tem Vida, Tem Jeito, da associação Se Tem Vida, Tem Jeito, que vai acontecer em setembro, nos dias 3 e 4 de setembro. No dia 3, de forma presencial, na Unibis Cultural, e no dia 4, de forma online. Então, todo esse ciclo de palestras aqui, a gente também quer disseminar o conhecimento, conscientização sobre os assuntos que nós fazemos parte, né? Desse grupo tão grande que a Karina Okajima Fukumitsu, que é a presidente da associação Se Tem Vida, Tem Jeito, ela vai juntando as pessoas nos sonhos dela e a gente vai andando sonhando junto com ela. Então, a realização desse evento, desse primeiro simpósio que vai acontecer em setembro, é uma reunião de pessoas que a Karina vai tecendo e vai juntando a gente. E nós pensamos, então, em realizar essas palestras para que você que está nos acompanhando conheça um pouco do nosso trabalho, dos profissionais que fazem parte do grupo e nos ajudem a realizar esse evento, que será totalmente gratuito. Então, as inscrições não serão cobradas. Então, a gente precisa de dinheiro para realizar o evento. E a associação Se Tem Vida, Tem Jeito, ela é destinada a acolher pessoas em processo de luto, luto por suicídio, pós-venção, para o acolhimento e desenvolvimento da saúde existencial. Nós que lidamos cotidianamente com o sofrimento existencial, uma das nossas missões na associação é ofertar acolhimento a esse sofrimento que vem do luto por suicídio, expandir a prática do bem-estar por meio de ações de acolhimento e cuidados, propiciar intervenções que visam a reconexão com a vida e estimular os recomeços por meio do fortalecimento e a apropriação existencial. Então, é um prazer que você esteja aqui conosco. E nessa noite, nós temos a nossa querida Simone Ottoni, que vai falar com a gente daqui a pouquinho. Já chamo ela, ver se ela já está chegando por aqui. E eu vou deixar aí, então, para você, os dados para você fazer a sua doação de qualquer valor, qualquer quantia, não tem mínimo, não tem máximo. E depois que você fizer a sua doação, sua transferência ou seu Pix, nós pedimos que você nos envie um e-mail com o seu nome completo para que a gente consiga te agradecer, nem que seja ali de modo virtual a sua colaboração. Vou deixar aqui nos comentários para vocês. E também fiquem, se quiserem conhecer mais da associação, também vou deixar o site da associação para vocês conhecerem a presidente, a vice, quem toma missão, valores e tudo para que você se aproprie lá. As inscrições para o simpósio, que tem algumas pessoas me perguntando aqui pelo Instagram, pelo WhatsApp, elas vão iniciar somente em agosto. Então, aguardem mais um pouquinho, que já já as inscrições serão abertas, tanto para o dia presencial, que é o dia 3, quanto para o dia 4, que será online. Então, já já, em todas as nossas mídias, nas mídias da Karina, Okajima, Fukumitsu também, você vai encontrar todas as informações sobre o simpósio e como fazer a sua inscrição. Então, agora eu vou, para a gente não perder muito tempo aqui, porque a Simone doando o seu tempo e seu conhecimento aqui com a gente, nesse assunto tão interessante da gente, tão interessante e importante, né? Porque não necessariamente nós profissionais sabemos como fazer o acolhimento e o cuidado com crianças, mas também nossos pais, educadores, né? População que não necessariamente é da área da saúde ou da área da saúde mental. Então, a Simone Ottoni, vou colocar ela aqui com a gente. Boa noite, Simone. Boa noite, Lidy, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer você aqui com a gente. A Simone, ela é psicóloga infantil e familiar, especialista em psicologia clínica. Ela é apaixonada pelo atendimento clínico e vive a missão de tornar as relações familiares mais harmônicas e saudáveis. Ela tem blog, tem rede social, tem o Instagram dela que daqui a pouco eu falo para vocês, onde ela compartilha dicas para que pais possam melhor entender as necessidades dos filhos. Ela é pós-graduada em psicopatologia e psicossomática, também é especialista em suicidologia e processos autodestrutivos, tem formação em ludoterapia, parentalidade, disciplina positiva, ela não para. Ela é autora do e-book Colo de Mãe, ela também é coautora dos livros Conectando Pais e Filhos e Desafios de Educar 2, coordenadora editorial e coautora no livro Educando Filhos para a Vida. E o Instagram dela é arroba psicóloga Simone Ottoni, com dois t's. E é um prazer que ela esteja aqui, minha colega de turma lá da pós-graduação em suicidologia, e vou deixar ela aqui conversando com a gente nessa noite. E vocês mandem as perguntas, as dúvidas, os comentários aí pelo chat, que eu vou passando aqui para a Simone nos ajudar, nos responder e nos clarear, né? Porque quando o assunto é criança, a gente sempre fica bastante na dúvida. Eu, como mãe, fico muito na dúvida sobre como abordar alguns temas, como falar para não traumatizar ou retraumatizar. Então, a Simone é uma pessoa que, inclusive, já me ajudou quando eu tive crianças que precisaram de acolhimento. Então, aproveitem esse tempo para tirar as dúvidas. E vamos lá, boa noite. Simone, a palavra é sua agora. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo espaço, né? Para falar sobre esse tema que é tão importante, né? Falar de morte já é difícil com crianças, então. Então, vamos aproveitar para tirar as dúvidas mesmo. E agradecer você, Lidy, né? Por criar esse espaço, nos dar todo o suporte aí para poder falar de temas tão importantes. A Karina também, um forte abraço para a Karina. E agradecer também a todos que estão por aqui, né? Espero poder contribuir aí e esclarecer as dúvidas de vocês acerca desse tema. A ideia é fazer um bate-papo mesmo. Eu vou trazer algumas informações importantes, em especial aquelas dúvidas que sempre me perguntam acerca de luto. Mas fiquem à vontade para interromper. Já vou pedindo desculpas pela voz, porque eu ando com uma crise de sinusite há semanas e vez ou outra ela vai falhar um pouquinho, tá? Mas vai dando tudo certo. Bom, falar de luto é sempre complicado, né? Especialmente na nossa cultura, porque a gente não tem hábito de falar sobre morte, né? É algo bem delicado. E se é difícil para o adulto, para a criança vai ser mais ainda. Então, a gente parte do princípio de que falar sobre morte é importante, assim como se fala da vida e de qualquer outra coisa. E quanto mais preparados a gente estiver para responder as perguntas das crianças, melhor vai ser passar por esse processo. Um dos primeiros cuidados que a gente tem que ter é em relação à idade. Então, eu vou começar falando disso, tá? Porque a criança vai entendendo a morte conforme ela vai amadurecendo também. Então, se a gente está falando de uma criança pequena com menos de três anos, por exemplo, ela não tem noção nenhuma do que é a morte. E aí, ela vai precisar... Gente, vocês vão ouvir alguns latidos ou gatinhos passando por aqui, tá? Porque essa casa é cheia de bichinhos. Tem um cesteto por aqui. Então, não estranhe esse barulho, tá? E aí, eu estava falando, então, né? Como que a gente fala de morte com crianças com menos de três anos. A criança com menos de três anos não entende a morte. Para ela, é como ela vê no desenho. Cai uma bigorna na cabeça do personagem, ele vira um bolachão e logo em seguida ele está de volta. Então, para crianças pequenas, a morte não é irreversível. A pessoa vai voltar. E então, a criança vai perguntar várias vezes pela mesma pessoa. E aí, é bem importante que os adultos, né? As pessoas que estejam em volta tenham paciência e respondam às perguntas, né? À medida em que elas vão fazendo como se fosse a primeira vez. Tá? Essa é a primeira dica. Especialmente com crianças pequenas. Se a criança ainda não entende que a morte é um processo irreversível, como é que a gente vai contar para elas? Vai usar uma forma mais lúdica. Uma linguagem mais simples. Um dos cuidados que eu costumo ter é de entender, por exemplo, quando eu recebo uma família no consultório, entender qual é a crença daquela família. O que eles acreditam. Porque isso faz diferença também. E de acordo com a crença deles, eu ajudo a construir esse diálogo de como explicar para a criança que aquela pessoa não vai voltar mais. Em alguns casos, a criança vai precisar aprender mais precocemente sobre isso. Eu tive, por exemplo, um garotinho de três anos em que o pai morreu e aí ele precisava entender que o pai não ia voltar mais. E nessa idade, ele não tem esse entendimento. Então, a gente precisou ir explicando aos pouquinhos na medida em que ele ia dando conta e aí explicar várias vezes até ele conseguir compreender. E quando isso acontece, no caso de necessidade, a criança aprende isso de forma mais precoce. A gente só vai ter alguns cuidados e eu vou falar disso daqui a pouquinho. A criança entre três e cinco ainda não entende a morte como algo irreversível. mas ela já entende que é uma coisa ruim, que é uma coisa triste. Ela começa a perceber, inclusive, a alteração emocional nos adultos. Crianças até os cinco anos elas se conectam muito ao nosso estado emocional. Então, quando as pessoas em casa ficam mais preocupadas, mais chorosas, por exemplo, eles tendem a responder a isso também. Só que de uma forma um pouco diferente, né? A criança que fica mais entristecida, por exemplo, ela pode ficar mais arredia, mais irritadiça, costuma aprontar um pouco mais. É a forma de chamar a atenção de alguma maneira. Entre cinco e sete, eles já começam a entender um pouco melhor. E aí os questionamentos são mais profundos, as perguntas são mais certeiras. é quando ele começa a desenvolver aquela noção do pra sempre. E aí começa a entender que a morte é um processo irreversível. Ou seja, quem morreu não vai voltar. Entre sete e dez anos, essa compreensão já é mais clara. Então, ela pode ainda apresentar uma dificuldade pra identificar e expressar os sentimentos, mas tem clareza de que a morte é um processo irreversível. Então, veja, de sete aos dez, mais ou menos, é quando a criança de fato entende que a morte é um processo irreversível. Ah, Simone, então quer dizer que antes dessa idade a criança não vai entender isso? Se precisar, ela vai. Vamos pensar que ela perdeu alguém da família que é bem importante, um pai ou uma mãe, por exemplo. A gente vai ajudando a criança a antecipar esse conhecimento. Mas de forma natural, sem perdas importantes, esse entendimento só vai acontecer entre os sete e dez anos, mais ou menos. Entre dez e doze, eu vou até os doze, porque é quando a gente entende o período de infância, tá? Entre dez e doze, essa clareza já é total. Ela sabe com certeza que a morte é um processo irreversível e aí a conversa pode ser mais direta. A gente pode explicar melhor o que aconteceu, as perguntas são mais diretivas, enfim. E aí, de maneira geral, o que a gente vai pensar aqui? Quando morre alguém, eu conto pra criança que a pessoa morreu? Sim. É importante falar. E aí, eu sempre oriento a usar de verdade. É claro que você não precisa ficar entrando em detalhes, especialmente se é uma criança pequena. Então, não precisa dizer, por exemplo, a causa da morte, como é que aconteceu, mas é importante que a criança saiba que essa pessoa morreu e que você explica o que é esse morrer. Uma das formas de explicar isso é dizendo, por exemplo, que a pessoa, quando morre, ela parece que está dormindo, só que ela não vai acordar mais. A gente pode até falar com ela, mas ela não vai ouvir, não vai responder, não vai abrir os olhos, não vai se levantar. E aí, uma das dúvidas que costumam aparecer, né, é se morre alguém importante, eu levo a criança no funeral? A minha sugestão é de que você consulte a criança, independente da idade, explica para ela o que ela vai ver lá. E aí, vai muito de acordo, né, com a crença da família. Eu vou usar de exemplo o mais tradicional, que tem velório, sepultamento, e a gente explica para a criança como é esse processo. Então, de acordo com a crença na tua família, como os rituais vão acontecer, você vai explicar para a criança como esse ritual acontece. Então, por exemplo, né, morreu um tio, morreu o tio, explica, né, que é uma pessoa que vai estar dormindo, ele vai estar deitado numa espécie de uma caixa grande, muitas pessoas vão estar lá, algumas vão estar chorando, vão estar tristes, porque esse tio está lá deitado naquela caixa e ele não vai levantar, não vai abrir os olhos, não vai responder. E aí, você pergunta se a criança quer ir até lá. E, no caso da criança optar por ir, é bem importante que tenha alguém para acompanhá-la caso ela queira ir embora, e isso deve ser combinado com a criança. A hora que você quiser ir embora, é só pedir e a gente te leva. E aí, alguém sai com essa criança desse local. Mas é importante dar a alternativa para a criança ir. Tá? Mas explicar bem para ela o que é que vai acontecer, como é que as coisas vão acontecer por lá, o que ela pode encontrar. Algumas pessoas ficam com muito receio disso, né? Ah, mas eu não sei como é que ela vai reagir. O adulto também não se sabe exatamente como vai reagir. E é por isso que é importante ter uma figura de apoio nessa hora, né? Para sair com a criança daquele local, caso ela demonstre algum incômodo. mas sempre dar a informação, tá? De forma simples, sem tantos detalhes e tirando as dúvidas conforme a criança vai perguntando. Porque eles perguntam. E aí, a gente vai respondendo à medida em que eles vão perguntando, tá? Uma outra coisa que costuma me perguntar bastante é a respeito da... A pessoa virou uma estrelinha, né? É legal falar isso? Eu, Simone, não gosto desse termo. E aí, eu vou explicar por quê. E eu já tive um certo problema com essa história da estrelinha com algumas crianças que eu recebi no consultório. Uma delas, por exemplo, tudo que via que subia no alto, ela se pendurava que era para chegar perto de uma estrelinha. E ficava perguntando com frequência, né? Um avião chega perto da estrela? Tem alguma outra coisa que eu posso chegar perto da estrelinha? E aí, a gente percebe que esse é um discurso que não funciona muito bem, né? E não tem relação com a verdade. Então, a gente fala de verdade para a criança o que aconteceu. Não precisa dizer que a pessoa virou uma estrelinha. Até porque isso não é verdade, né? E à medida em que ela vai amadurecendo, ela vai entendendo isso também. Então, conta a verdade com delicadeza na medida em que a criança dá conta de entender o que ela não tiver clareza, ela vai responder. Ela vai perguntar a respeito e aí você vai dando informação. Uma das coisas a respeito disso, né? As pessoas, às vezes, ficam na dúvida, mas eu não sei se ela está entendendo. Devolve a pergunta para a criança. Uma das coisas que eu costumo fazer quando eu recebo criança enlutada no consultório é perguntar para a criança o que você acha que acontece depois que a pessoa morre? E cada uma tem uma história. Cada uma tem um céu idealizado, um lugar para onde as pessoas vão ou não. Com base no que a criança responde é o que você dá de informação. Eu me lembro, por exemplo, de um garotinho de quatro anos que disse que ele acreditava que as pessoas iam para um lugar que tinha muitos brinquedos, muita coisa gostosa para comer. Era um verdadeiro paraíso. Você acha, tia Simone, que é assim mesmo? Eu falo, olha, eu acho que pode fazer sentido e eu acho que seu tio ia gostar muito de estar lá. Então, a gente dá esse conforto para a criança e na medida em que ele vai amadurecendo, a criança vai elaborando melhor essas perguntas e aí a gente vai respondendo de acordo com o que ela questiona. Tá? Lili, se for tendo pergunta, então você vai me interrompendo aí também, tá? Eu desembeço a falar aqui. Eu fiquei com uma curiosidade e quando, porque tem muitas pessoas que falam que não vão contar, tipo, a pessoa foi para uma viagem, tem também essa, não sei, você tem bem mais experiência nesse assunto. Como é que é isso? A pessoa viajou e aí ela nunca volta? Como que, o que você fala com relação a isso? Excelente a tua pergunta, porque é o que geralmente acontece e é o caminho mais doloroso. O adulto tem um hábito, né, de tentar distrair a criança, não tocar no assunto e a pior coisa que a gente pode fazer, porque nessa tentativa de preservar, a gente está tirando o direito da criança lidar com aquela situação, né, então não ajuda, muito pelo contrário. Dizer que a pessoa viajou, que mudou para um outro lugar é uma mentira e não funciona. E a criança percebe também, muita coisa a gente, que a gente conta, né, diz para a criança, ela sabe que a gente não está falando a verdade, porque esse sensor deles é maravilhoso, eu digo que é uma, um superpoder que a gente vai perdendo conforme vai crescendo. a criança se conecta muito com o nosso estado emocional e eles sentem até no jeito da gente falar que a gente não está falando a verdade e é onde eles pegam os adultos inclusive. Então, essa nunca é uma boa alternativa, muito pelo contrário. Eu tive uma situação de uma família inutada que chegou para mim depois que o pai das crianças tinha falecido, acho que depois de 15, 20 dias e eles ainda não sabiam que o pai tinha morrido. e foi muito difícil fazer esse, essa mudança de informação. Uma das crianças, por exemplo, vivia dizendo, eu lembro que das primeiras sessões ele já chegou me perguntando, você tem pai? Eu falei, tenho. E você tem, você tem pai? Eu falei, tenho. E você? E eu já sabia, né, que o pai tinha morrido. Eu tenho, meu papai está trabalhando. eu, ah, tá. Mas eu não tenho vó, você tem vó? Ah, vó, eu tenho. E aí, minha vó já morreu, minha vó não está mais aqui. E aí, ele mudava de assunto. Mas, vez ou outra, ele voltava na história, né? Tia Simone, você falou que não tem vó, que a sua vovó morreu. Onde a sua vovó está morando agora? E aí, foi onde a gente foi construindo essa história, né? E eu, como já faço com todas as crianças, para onde você acha que as pessoas vão quando morrem? E aí, ele me contou, né, o céu que ele idealizava, como era. E depois que eu, né, que ele me contou como era, ele me perguntou. Ó, o celular fala sozinho, né? Aí, ele me perguntou, você acha que a sua avó encontra o meu papai lá? E foi a primeira vez que ele demonstrou que tinha entendido que o pai havia morrido. Porque até então, ele sempre dizia que o pai estava trabalhando, que o pai estava viajando, o pai estava sempre fazendo alguma coisa. E aí, a gente tem que ter uma sensibilidade na hora de acolher. Porque as crianças, elas falam de picadinho. Né, ela fala um pouquinho e aí muda completamente o assunto. É o momento de parar. Ele dá esse sinal, eu consigo ir até aqui. E aí, você muda de assunto junto com a criança. Ela vai voltar no assunto. Como esse garotinho fez várias vezes. A cada sessão, ele vinha com uma pergunta diferente. Né, mas era aquele tempinho curto. E pra criança, é desse jeito. Né, eles oscilam bastante. Chora, de repente, porque ficou com saudade. Passa cinco minutos, tá brincando como se nada tivesse acontecido. E aí, de repente, volta na mesma história, perguntando uma coisa diferente. E é por isso que a gente tem que estar preparado pra isso. Né, ter a sensibilidade de entender que a criança aprende pela repetição e ela vai fazer a mesma pergunta várias vezes. E ela não quer muitos detalhes. Não adianta dar uma palestra 20 minutos explicando pra criança o que é morrer. Né, e ir respondendo uma coisinha de cada vez, na medida em que ela dá conta de entender. A gente pensa que é igual com adulto, né? Senta aqui que eu vou te contar, né? A Adriana, nossa colega também, boa noite, Adriana, Gabi, Cecília também tá aqui com a gente, Débora. Ai, que delícia, um monte de gente boa aqui, saudade dos meninos todos. A Adriana tá falando assim, Simone, a babá dos meus filhos foi brutalmente assassinada quando os meus filhos tinham dois e o outro cinco anos de idade. Fiquei assustada com o tipo de morte dela que na época não contei a verdade. Existe esse cuidado ou algo diferente com as mortes mais violentas e que, né, que podem gerar, acho que, mais complexidade de respostas, enfim? Sim, existe. E a minha orientação é de que não entre no detalhe mesmo, né? A criança não precisa saber do detalhe. Quando ela estiver pronta, ela vai perguntar. Eu acompanhei uma família de uma morte por suicídio, né? E as crianças perderam o pai por suicídio. Na época, a gente foi contando, né, que o pai havia morrido e foi esclarecendo as dúvidas na medida em que elas iam amadurecendo. O caçula ainda não tem essa informação porque continua sendo uma criança pequena. A maior, entrando na adolescência, começou a perguntar sobre a forma como o pai tinha morrido. porque aí ela foi juntando pecinhas e é isso que a criança vai fazendo. Ela vai crescendo, vai juntando pecinhas, né? Histórias que ouviu daqui, dali, e aí vai querendo mais informação. Então, a gente dá a informação conforme a criança vai pedindo. Para as mortes mais violentas, né? Como um assassinato, um suicídio, a criança precisa estar preparada para receber essa informação e na infância ela não está preparada para isso, até porque ela não tem esse entendimento, ela não vai ter recursos internos para elaborar esse tipo de informação. É por isso que a gente dá essa informação com mais detalhe quando a criança está maiorzinha, né? E eles acabam perguntando mesmo, eles demonstram que estão prontos para receber essa informação. e aí também é uma informação que é dada com muito cuidado, né? Eu sempre oriento a começar perguntando para a criança. O que você acredita que aconteceu? Ouve a criança primeiro e aí você complementa com mais informação. Quando a gente devolve a pergunta para a criança ou para o adolescente é que a gente tem um parâmetro mais claro do que ele tem de informação e o que ele quer saber exatamente. então no caso da Adriana foi certíssimo, não tinha que ter contado mesmo a causa da morte não, mas explicar, né, que a pessoa morreu e não vai voltar. Tá certo, é importante, né, a gente fazer isso, até porque a criança vai depois perdendo a confiança, né? Outra coisa que eu ouvia muito também quando eu estava na assistência era, por exemplo, às vezes a família nuclear foi orientada, né? teve alguém que conseguiu orientar e vem alguém de fora, tipo um vizinho, alguém fala ah, você não sabe que... E aí pega a criança de surpresa, né? O que a gente faz nessa hora que a criança imediatamente olha para o adulto que ela confia, né? E fala, você olha e aí eu imagino que a criança até pense assim você mentiu para mim, né? O que a gente eu sempre oriento a falar a verdade? para todas as situações essa relação de confiança ela é construída a criança aprende a confiar nos pais nos cuidadores nos adultos em geral no dia a dia e no momento em que ela percebe que você vai mentindo ela vai deixando de confiar também e aí por isso que hoje em dia a gente vê muitos casos casos assim ai, meu filho não me conta nada meu filho não se abre comigo por que que seu filho não se abre? Construiu esse espaço de conversa? É tudo uma construção e chega na adolescência eles se trancam muito mesmo a gente tem que aproveitar a infância para construir esses espaços não que na adolescência para quem é pai mãe de adolescente e está tendo essa dificuldade não dá para construir dá só que dá mais trabalho quando você estimula a criança a conversar desde pequenininho esse campo é construído e ampliado nas próximas fases então tudo que a gente não resolve numa fase passa para outra com nível de dificuldade maior e a relação de confiança é a mesma coisa se essa confiança é quebrada ali na infância entre os 3 e 5 anos dificilmente ela vai ser consolidada mais para frente eu estou cheia de dúvida porque eu sou mãe e eu tenho uma criança que passa por outras situações mas acompanho às vezes os coleguinhas enfim e também como enfermeira atendi crianças muito tempo então tenho bastante curiosidade da especialidade que você domina então vou aproveitar aqui vocês também que estão aí quiserem perguntas para a Simone tem que aproveitar que ela está aqui doando o tempo dela e o conhecimento que é a questão escolar Simone como é que a gente lida com essa relação com a escola e com o processo de luto da criança porque a maior parte do tempo da criança é na escola como é que a gente faz esse manejo não sei se com certeza você tem experiência disso como é que a gente pode fazer para ajudar a criança e a própria escola eu percebo que não só os adultos na escola isso também aparece com uma intensidade bem significativa dificuldade de lidar com a situação então eu já tive casos por exemplo da professora super proteger ficar cheia de cuidados dar nota mais vai dando uma série de regalias porque coitadinho perdeu o pai perdeu o tio está muito tristinho e aí vai cedendo uma série de coisas e a minha orientação é que isso não aconteça a criança ela precisa passar pelo sofrimento é assim que ela vai dando significado para isso e é assim que ela vai construir recursos de enfrentamento a gente tentar proteger a gente faz exatamente o oposto o resultado é exatamente o oposto então quando eu recebo alguma criança simultánea eu costumo fazer contato com a escola até para orientar ela vai passar por momentos então por exemplo perder o pai é ter dia dos pais na escola e aí é onde eles costumam sempre perguntar mas o que a gente faz a gente inclui não inclui dá alternativa para a criança e algumas crianças também falam assim mas eu não tenho mais pai eu digo você tem pai sim ele só não está mais aqui com você mas você tem pai e aí a criança tem a opção ela pode fazer o presentinho do dia dos pais presentear uma outra pessoa importante ou presentear o próprio pai mentalmente é uma forma de homenagear também e aí cada criança escolhe de um jeito eu já vi de tudo eu costumo fazer uma caixinha de lembranças com as crianças e às vezes com a família toda cada um leva coisas leva foto cartinhas levam lembranças para serem colocadas nessa caixinha e sempre que a saudade apertar eles recorrem a essa caixinha e aí muitas lembrancinhas do dia dos pais vai para essa caixinha depois mas isso tem que ser uma escolha da criança a gente não pode escolher por ela e muitos professores ficam nessa dúvida então a gente não vai mais fazer essa homenagem esse ano a gente não vai fazer desse jeito vamos fazer uma festa da família não vai deixar de tocar naquele dia a criança vai sentir do mesmo jeito e é só acolher né muito interessante essa história da caixinha de lembranças né que às vezes a gente orienta adultos a fazer e a ter as memórias e tal e para a criança faz todo sentido né porque a criança é muito lúdica né eu tenho uma história maravilhosa com uma dessas caixinhas mas até aproveitar para compartilhar com vocês eu fiz com uma família com duas crianças pequenas e depois de um tempo a casa dessa família foi assaltada quando eles chegaram em casa a casa estava toda revirada e uma das crianças a primeira coisa que falou mamãe será que levaram a nossa caixinha de memórias porque era o grande tesouro dele né com certeza nossa até me emociona aqui a Cecília está perguntando Simone quando que nós podemos ou como né quando podemos identificar que a criança em luto precisa de ajuda psicológica ótima pergunta e eu acho um dos sinalizadores é de que o adulto tem dificuldade para responder as perguntas das crianças porque aí é um momento em que o terapeuta consegue orientar a família e acolher melhor a criança sempre que a gente tem dificuldade de acolher a gente busca ajuda para alguém ajudar nesse processo a criança ela traz sinalizadores muito diferentes do adulto né porque o adulto fica vários dias entristecido chorando a criança não ela vai tocar a vida ela vai brincar ela vai comer ela vai dormir mas muitas vezes essas necessidades básicas começam a falhar ela acorda várias vezes durante a noite fica muito chorosa né vai perguntando o tempo todo vai demonstrando que está com mais dificuldade e quando os adultos têm dificuldade em acolher essa situação um caminho é buscar ajuda eu também você falou um pouquinho lá da gente falando que a criança pergunta e de contando conforme ela vai tendo curiosidade para saber e aí acho que é nesse sentido que é o que ela vai dando conta né eu também vou aproveitar eu estou falando sério eu tenho muito muito interesse em saber mais sobre como a gente lida com o processo de luto de crianças como é que a gente faz você com certeza tem bastante experiência nisso estou repetindo porque é verdade tá gente ela tem mesmo e é uma querida que está sempre pronta para ajudar a gente quando a morte de irmãos porque eu acho que assim como nos adultos nós temos diferentes processos de luto também na criança como é que porque às vezes o irmão é a referência da criança ou às vezes tem assim como com a gente sentimento de culpa como é que a gente pode ajudar nesse processo se você já teve casos assim para ajudar a gente também eu acho que aí fica muito similar a figuras importantes se a criança é muito apegada àquela pessoa o impacto vai ser maior eu digo que a extensão da dor é equivalente à extensão do amor quanto mais apegado mais dói tanto na gente quanto nas crianças e ela não vai fazer muito essa diferenciação de é o meu irmão é o meu melhor amigo é um pai é um tio ela vai pelo sentimento mesmo e aí pode ter um luto mais difícil de ser elaborado como bichinho de estimação também eu tive uma criança que perdeu um cachorrinho e ela chegou para mim depois de cinco anos que esse cachorrinho tinha morrido mas na família ninguém contava ninguém falava a respeito e numa das sessões ela começou a falar porque ela se sentia culpada porque quando ela chegou em casa o cachorrinho era muito pequenininho e ficou muito eufórico fazendo aquela festinha que o cachorro faz quando a gente chega em casa e teve uma parada cardíaca e aí na cabecinha dela ela foi a culpada porque se ela não tivesse chegado a cachorrinha não tivesse feito essa festa toda não teria morrido então a gente teve que reconstruir isso dando informação inclusive né e essa é uma outra coisa importante de dizer para as crianças nem todo mundo que fica doente morre e nem toda morte é culpa de alguém especialmente crianças pequenas tendem a se colocar muito nesse lugar porque eles têm a gente chama de pensamento mágico né eles pensam algo que pode acontecer então por exemplo brigou com o irmão e esse irmão morreu pouco tempo depois ai é porque eu fiquei pensando mal eu pensei que eu não queria ter tido um irmão e aí Deus me castigou eles tendem a acreditar muito nessas coisas por isso que a gente tem que ter muita cautela na hora de explicar as coisas e colocar a informação com verdade muito interessante isso é bom a gente lembrar né que é diferente com a criança e que tem esse pensamento mágico ele é muito muito frequente ele é forte demais né para que a gente não vá causando mais sofrimento na criança a Adriana está falando aqui ó que tem famílias acho que falando a respeito da escola tem famílias com duas mães e famílias com dois pais concordo que não existe existe a festa do dia das mães e dos pais e sim festa das famílias nas escolas o que você acha e isso tem sido mais frequente em várias escolas eu tenho percebido isso eu acho que a maioria das escolas que eu tenho contato hoje tem esse formato de festa da família só que a nossa sociedade trabalha muito com essas datas comemorativas né que é bem comercial vamos combinar né é uma data bem comercial dia dos pais vende-se muito presente para pais dia das mães a mesma coisa então independente da escola ter esse formato de fazer festa para pais para mães ou para família as crianças sabem que é uma data específica para comemorar aquele dia né homenagear um pai ou uma mãe então não digo que tem um certo ou errado tem coisas que funcionam melhor né e acaba sendo mais confortável especialmente para famílias com duas mães ou com dois pais mas isso não faz com que a criança separe uma coisa da outra ela sabe que é um dia dos pais mas que vai comemorar com a família inteira e ele pode homenagear uma das mães ou as duas mães ou uma outra pessoa e eu acho que acaba indo muito mais por esse caminho eu acho que a Lidiane caiu não sei se eu continuo com vocês mas eu vou continuando por aqui deixa eu até mandar uma mensagem para ela e ela deve voltar logo também bom enquanto ela não me responde eu vou tocando por aqui acreditando que vocês também continuam me ouvindo tá então eu acho que a gente tem esse cuidado vai considerar o que é importante para a família mas as crianças continuam normalmente já recebi aqui um retorno que vocês continuam me vendo sim ah então vamos continuando eu já estava tentando conectar aqui para entrar novamente acho que logo a Lidiane volta eu não vou conseguir ver as perguntas de vocês mas logo a Lid continua e aí a gente acessa as perguntas tá mas eu já tive o retorno que vocês estão me ouvindo então vamos lá pensando uma outra coisa bem importante eu coloquei eu coloquei alguns tópicos aqui de dúvidas que costumam aparecer para mim o medo de perder outras pessoas isso costuma acontecer bastante com as crianças quando por exemplo morre um tio muito querido ela fica com medo de que o pai a mãe outras pessoas importantes também morram e é bem importante a gente explicar para eles de que nem todo mundo que fica doente morre sim todo mundo vai morrer um dia a gente não sabe exatamente quando isso vai acontecer e que ela não tem que ficar se preocupando com isso tá a gente aproveita muito né a presença das pessoas enquanto elas ainda estão por aqui é até uma forma de ir ensinando a criança a valorizar né o contato com essas pessoas deixa eu ver o que mais aqui e aí nesse processo do luto infantil é bem importante a gente considerar né as necessidades da criança então ela precisa né reconhecer a realidade da morte então independente da idade eu expliquei para vocês um pouquinho no início da live né quem entrou depois vai ficar gravada então você pode acessar novamente o mesmo link voltou eu fui recebendo aqui a mensagem do pessoal falando não você continua pode continuar e aí então eu fui dando continuidade daqui e internet tem dessas coisas né Lídia às vezes a gente fica na mão uma hora outra enfim pagou energia pagou tudo fiquei no escuro mas já voltou continua Simone obrigada e desculpem a todos aí a o contrato imagina e eu estava falando um pouquinho dessas necessidades né que a criança precisa reconhecer a realidade da morte então à medida em que isso acontece a gente vai considerar né a idade pra ir explicando na medida em que eles dão conta e aí ter esse cuidado né de responder a mesma pergunta várias vezes porque a criança aprende pela repetição e ela vai perguntar a mesma coisa várias vezes e não adianta querer evitar que a criança sofra essa é uma das piores alternativas tá ela vai sentir sim e isso é importante até pra criar recursos de enfrentamento e aí é importante a gente pensar também quando a gente fala de luto dá a impressão de que o luto só acontece quando morre alguém querido né e não é a gente vive processos de luto o tempo todo com uma mudança de escola uma mudança de casa um amigo que vai morar num outro lugar tudo isso também gera um processo de luto então lidar com perdas é o que vai dando sustentação pra gente lidar com perdas maiores uma mudança de casa por exemplo né vai servir de base pra lidar com a perda de um ente querido todos os processos de mudança né sim e aí eu perdi um pouquinho mas você fala da gente não ficar nessa evitação do sofrimento né de que ah vamos proteger colocar a criança numa bolha né numa redoma pra que ela não sofra só que a gente tá a infância também é um processo de aprendizado né como você falou a gente vai ajudando a criança a entender vários processos da vida né depois a gente a gente faz tudo isso né e depois a gente quer que tenha um adulto resiliente né que consiga superar várias coisas que a gente não vai ter na vida né perda de emprego de namorado de de outras perdas que vão aumentando conforme a criança vai ganhando maior amadurecimento né exatamente eu sei que as pessoas fazem com a melhor das intenções né uma mãe não vai tentar evitar o sofrimento pra criança sofrer mais tarde não faz com a melhor das intenções só que isso não funciona e a gente precisa ter essa informação então pra quem tá assistindo aqui compartilha com as outras pessoas né acho que quanto mais adultos tiverem informação de como acolher o sofrimento das crianças a gente vai ter menos adolescentes em sofrimento e por aí vai quando a gente desvia do assunto distrai a criança com outras coisas não toca no assunto não dá informação ao invés de evitar que ela sofra a gente vai causar um sofrimento maior lá na frente porque a gente também tá tirando a oportunidade dela se expressar e aprender né é a mesma coisa quando o adulto fala minha mãe dizia muito isso né eu falo que minha mãe foi uma excelente escola pra mim eu sempre uso ela de exemplo nos atendimentos nas palestras tudo que eu faço porque foi uma boa escola é e a gente usa muito aquela frase assim né engole o choro eu perdi as contas de quantas vezes eu ouvi minha mãe falando isso é uma das piores coisas que pode falar pra criança como é que você desautoriza ela né a sentir o que é importante pra ela e são nesses pequenos detalhes né por exemplo caiu ah levanta não tá doendo é são nos pequenos detalhes que a gente vai demonstrando pra criança como é que ela quais são os recursos né quais são como é que a gente é aceita lidar com o sofrimento nessa família né como é que exatamente a Ornella tá fazendo uma pergunta aqui Orlena devemos poupar as crianças dos rituais tipo velório eu particularmente não acho necessário que elas guardem esse tipo de lembrança e você eu digo que os rituais são tão importantes pros adultos quanto pras crianças mas elas precisam saber o que vai ter lá e precisa ser confortável pros adultos né lidarem com essa situação eu acho que a Ornella entrou um pouquinho depois né foi uma das coisas que eu respondi no início da live então depois se você quiser assistir novamente vai ficar gravada né Lidia aí você consegue ouvir essa explicação com mais detalhe mas até te respondendo aqui a minha sugestão é que se explique pra criança o que tá acontecendo nesse ritual e dê a oportunidade pra ela escolher se ela quer ir ou não a criança escolhendo ir é importante ter um adulto pra acompanhá-la sair de lá a hora que ela quiser porque dificilmente uma criança dá conta de ficar muito tempo mesmo uma coisa é você falar e ela imaginar e outra presenciar nem sempre ela dá conta de estar lá e tudo bem e tudo bem se é uma criança maior né 10, 12 anos e que fala não quero ir não dá pra ser forçado também a gente precisa respeitar esse limite das crianças você falou repetiu agora isso e me veio a memória no velório do meu avô eu tinha 12 pra 13 anos já tava numa fase um pouquinho mais velha mas eu não sabia se eu tinha vontade de beijar ele mas eu queria que alguém me falasse você pode ir lá dar um beijo nele sabe e eu não dei porque eu não me sentia autorizada de fazer isso porque tava todo mundo ocupado os adultos ocupados com seus sofrimentos e claro mas isso que você tá falando ter um adulto que acompanhe a criança que possa tirar a dúvida e fazer essa pergunta você quer por a mão você quer beijar porque eu vi as pessoas fazendo essa despedida mas eu lembro que quando o cerimonialista lá não sei que religião que era não me lembro exatamente foi falando ó a gente vai fechar o caixão meu coração parecia que ia sair pela boca porque meu avô era muito querido assim a gente tinha uma relação muito gostosa pouco tempo de convivência mas uma relação de muito amor que eu sentia que ele tinha por mim sabe e eu acho que essa sua fala é boa pra gente reforçar né que familiares e pais estejam ao lado da criança de fato e vai ajudando ela no que ela quer fazer né você quer ir lá você tem curiosidade de pôr a mão você quer dar um beijo você não quer você quer ir embora alguém que consiga fazer isso ali naquele momento entender que a criança ou adolescente enfim né é uma pessoa diferente da gente e pode ter uma necessidade diferente quando a minha avó morreu eu já tive uma experiência oposta a tua Lidy porque eu era pequena e eu fui forçada a ir ninguém me explicou o que ia ter lá eu digo que isso foi causando um grande trauma assim né eu trabalhei isso muito em terapia hoje eu atendo né muitas pessoas inutadas lido com a questão da morte de uma forma diferente mas foi muito difícil chegar nesse lugar porque eu cheguei lá no funeral e não imaginava o que era aquilo eu fiquei muito assustada e minha mãe dizia vai se despedir da tua avó vai dar um beijo na tua avó pra mim foi traumatizante olha é mais um aprendizado que eu tive com ela né como é importante a gente não considerar a criança como algo vazio que não tem desejos e necessidades né mas que tem validar o que ela tá falando a Giovana tá colocando aqui Giovana Jardim boa noite adorando gostaria de saber se há algum livro pra indicar a respeito do assunto tem algum livro pra indicar pra criança eu acho que é né vou responder um livro pra criança mas se não for Giovana você especifica aí que eu dou uma outra recomendação tá pra criança eu gosto muito da árvore e das lembranças tem outros livros de luto esse pra mim é o meu favorito porque vai falar da morte de uma raposinha e de como os amigos da raposa vão se despedindo dela e lembrando dela é um livro muito delicado que não caminha na direção de nenhuma religião por isso que eu acho que ele é um dos mais indicados livro infantil tem vários mas muitos tem essa conotação mais religiosa e às vezes vai contra a crença da família a gente tem que ter esse cuidado também principalmente pra quem acolhe né seja no consultório na escola no hospital enfim é sempre importante e ter esse cuidado né de considerar a crença da família que pode ser muito diferente da nossa é com certeza é o Simone é a árvore da lembrança ou das lembranças a árvore das lembranças das lembranças vou escrever aqui no chat aí vocês colocam no Google e rapidinho a gente acha aí ele é maravilhoso a Giovana também tá falando aqui que ela é contadora de histórias do Baobá contação de histórias e acredito no poder da literatura pra colaborar no processo de luto acho que era pras crianças mesmo né perfeito tem um outro que chama para onde vão quando para onde vamos quando desaparecemos se eu não me engano é isso ele é legal pra introduzir porque ele fala de várias coisas que a gente perde né uma meia que a gente perde um par o pote que perde a tampa coisas que se perdem né e ele vai falando de várias coisas que se perdem ao longo do caminho até falar da perda de uma pessoa e eu acho que abre um bom espaço pra depois da leitura da história você perguntar pra criança pra onde você acha que a gente vai quando a gente morre e aí eu concordo com ela os livros infantis não só pra crianças pra adultos também né abre um campo de conversa maravilhoso porque vai tocando numa ferida de forma sutil e promove uma reflexão diferente e ajuda a gente até na linguagem né porque a gente vai ficando adulto e vai esquecendo que existe uma linguagem especial pra criança né e aí quando a gente pega um livro infantil você fala nossa é outra linguagem né não é essa essa forma racional que a gente utiliza né tem muita metáfora se utiliza por exemplo nesse livro aí não conheço mas vou procurar saber a história dos animais né criança se interessa muito é uma das coisas que fazem sentido no mundo da criança né acho que isso é uma forma bem generosa e acolhedora da gente lidar com o luto infantil né sabendo que sim ele existe né Simone acho que essa é a principal função dessa palestra que é a gente validar o luto infantil né e o processo de luto e porque ele existe né a criança não está solta né dos acontecimentos da família e da sua própria vida então acho que essa validação é importante e você vai trazendo esses elementos da gente observando inclusive acho que pra mim assim eu gosto de resumir às vezes as coisas se eu esquecer de tudo num momento o que eu não posso esquecer que eu vou conversando com a criança de acordo com o que ela dá conta né e aí pra isso eu vou perguntando pra ela e vou né fazendo esse questionamento pra que ela vá me dando a direção é ela que me ensina né a cuidar dela acho que assim todo o cuidado que a gente deve fazer pro outro é que ele vá falando pra gente olha assim pra mim até aqui eu vou esse caminho pra mim é assim que eu penso né pra gente também não ir desconstruindo aquilo que a criança já elaborou né ela recebe a informação e ela já faz uma elaboração então acho que devolver perguntas pra criança eu acho que é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem porque quem tem criança em casa sabe que vez ou outra ele vai aparecer colocando a gente numa saia justa como a gente diz né de onde tirou essa pergunta de onde essa criaturinha ouviu tal coisa a melhor coisa a fazer é devolver muito bom porque é onde eles ajudam a gente né a entender que tipo de informação ele quer e o quanto ele já dá conta de entender sim ó a Andrelina tá colocando aqui o dia em que o passarinho não cantou um livro também esse eu não conheço eu também não vou procurar também e o Vládia boa noite sobre os dois livrinhos infantis posso ler pra crianças a partir de qual idade? em se tratando de luto perdeu algum familiar alguma pessoa importante na vida da criança em qualquer idade você pode ler esse do que eu falei da árvore das lembranças dá pra ler pra crianças pequenininhas mesmo de dois três anos porque é um livro curtinho de fácil entendimento que vai ajudando a criança a entender a questão da morte muito bom e acho que dá eu já fiquei pensando em outras coisas aqui lembrando da primeira vez que eu fui num velório né queria ouvir você falando sobre isso eu era bem criança acho que eu tinha seis seis anos quando eu fui eu tenho muita memória uma pessoa que eu não conhecia eu morava no interior e aí no interior tinha essas coisas né de ter um velório e as pessoas passarem lá pra ver né e eu passei lá com meu pai e eu não entendia nada do que tava acontecendo ali eu fiquei bem impactada com aquela cena ali e eu acho que a gente tem que aproveitar né todas as situações de luto né pra ajudar a criança a elaborar o que é morte não só quando acontece acontece na nossa casa acho que quando ela chega né até mais próximo da criança vai ficando mais fácil mas a gente não deixar passar aquilo que a criança tá vivendo né o que ela tá ouvindo por exemplo a gente passou o nosso tempo tá estourando Simone mas eu fiquei agora com essa coisa que veio na minha cabeça eu fiquei com vontade de falar a gente passou por um momento em que as crianças foram bombardeadas com histórias de tantas mortes por covid tantas mortes que não é comum pelo menos não foi assim na minha infância eu não ouvia falar de morte a todo tempo e as crianças foram bombardeadas e eu penso né aí você pode falar melhor do que eu que a gente pode aproveitar todas as situações pra ir construindo com a criança o que é a morte como é que a gente né como é que funciona toda essa questão de como a gente fica triste do que é estar triste pela falta de alguém até pra que a gente consiga não sei se a palavra é essa se o termo seria esse desenvolver essa empatia pelo sofrimento do outro né sim e é isso mesmo eu acho que é incluir a criança nas situações como um todo né vai mudar de casa dificilmente contam pra criança né com uma certa antecipação não deixa a criança participar das coisas e é uma excelente oportunidade de fazer isso contar que vai mudar com maior antecedência deixar a criança participar ajudar a encaixotar coisas né se despedir das pessoas e confortar também dizendo olha você vai continuar tendo contato com essas pessoas não vai perder os amiguinhos da escola você vai ganhar mais amiguinhos na nova escola e aí acompanhando todo esse processo com a criança mesmo muito bom vou falar aqui que o pessoal tá colaborando com vários livros e depois quem tiver ouvindo gravado pode ser que não consiga acessar o chat é esse mesmo que eu tinha falado a Andrelina já achou aí ah tá pra onde vamos quando desaparecemos obrigada Andrelina de Isabel Minhos Martins muito legal a Giovana também gostaria de colaborar com Vó Nana de Margaret White e a Adriana tem um vídeo curto maravilhoso no YouTube no mesmo nome do livro dia que o passarinho não cantou do pessoal das quatro estações então muito obrigada a vocês aqui também do chat por colaborar com a gente com as dicas de livros e com as perguntas de vocês isso é muito importante pra que a gente consiga né fazer o nosso trabalho aqui que é ajudar a conscientizar e que a gente consiga ter mais elementos né Simone pra como a gente pode ajudar as nossas crianças a entender sobre a morte que é algo que faz parte da nossa vida e aí como ajudá-las no processo de luto então só tenho te agradecer por colaborar com a gente aqui por estar com a gente na associação né se tem vida tem jeito e pra você que entrou depois não tava lá no comecinho da live eu falei que o nosso principal objetivo desse ciclo de palestras claro levar o conhecimento divulgar as ações que nós fazemos e o modo como nós acolhemos e cuidamos das pessoas em processo de luto luto por suicídio mas é pra que a gente consiga então realizar o primeiro simpósio se tem vida tem jeito que é pra gente fazer mais discussões e a gente promover né conhecimento pra outros profissionais da área interessados no assunto que nós fazemos e eu coloquei aqui no esse QR Code aí que é o CNPJ da associação se tem vida tem jeito então se você tá aqui nessa palestra ou você vai compartilhar com alguém se você puder e se você quiser colaborar conosco fazendo a sua doação de qualquer com qualquer quantia né como você puder e quando você puder algumas pessoas também me procuraram mais cedo perguntando até quando então quando você puder e quando você quiser porque as ações da associação elas não vão se encerrar com o simpósio né aqui a gente tá concentrando as doações pra realização do simpósio que vai acontecer lá em setembro mas a associação tem como missão várias atividades relacionadas ao acolhimento a oferta de acolhimento ao sofrimento existencial a que a gente consiga expandir a prática do bem-estar por meio de cuidados propiciar intervenções que a gente possa que a gente visa reconexão com a vida estimular recomeços por meio do fortalecimento e apropriação existencial e a associação é destinada a acolher pessoas em processo de luto luto por suicídio pós-venção pro acolhimento e o desenvolvimento da saúde existencial e do bem-estar então se você tá aqui com a gente pode e deseja colaborar eu coloquei aí no chat os dados pra sua doação mas aqui se for mais confortável pra você tem o QR Code você consegue pegar o CNPJ da associação e nós gostaríamos que você fazendo a sua doação né se fizer sentido pra você você mande um e-mail pra gente com seu nome completo pra que a gente reconheça a sua doação e possa inclusive te agradecer então se você puder também vou deixar aí o e-mail associação se tem vida tem jeito arroba gmail.com pra você enviar pra gente o seu nome completo com a sua doação pra que a gente possa inclusive te agradecer então foi um prazer enorme estar com vocês daqui a pouquinho a gente vai estar com a Rosana de Rosa né às oito e meia que vai falar também a gente vai continuar no assunto do luto então aprendendo com a dor do luto a Rosana tem um projeto muito interessante belíssimo né que é o projeto acolher esqueci o nome completo aqui mas vou pegar aqui na minha colinha é muito legal o trabalho dela projeto acolher perdas e luto e luto então às oito e meia se você tiver por aqui se for confortável pra você se esse assunto te interessa volta que a gente vai falar com a Rosana então sobre esse assunto e Simone agradeço mais uma vez a sua participação eu vou encerrar minha fala aqui dando boa noite para as pessoas e você pode fazer suas últimas considerações e aí a gente dá tchau passa rápido muito rápido né mas vamos lembrar também Lidy que pra quem gostou né de ouvir falar sobre esse tema tem vontade curiosidade de aprender mais agora em agosto a gente vai ter um mini curso sobre isso né eu não lembro o dia exato você lembra? verdade verdade eu também não me lembro mas eu deixo aqui eu faço um compromisso de deixar na descrição dessa palestra gravada o dia que a gente vai fazer esse curso né que também novamente Simone vai doar o tempo e o conhecimento dela pra promover mais discussões reflexões sobre o luto infantil então aí pouco mais pouco mais bem mais aprofundado bem mais aprofundado vou dar de outros livros de atividade que pode ser feito com criança enfim vai ser um sábado o dia inteiro pra gente aprofundar nesse tema te capacitar bem pra acolher crianças em luto então pra quem tiver interesse né fizer sentido a Lidiane vai deixar na descrição do vídeo aí vocês acessem lá depois e vai ser um prazer ter vocês né falando ainda um pouco mais sobre esse tema tão importante e vou aproveitar pra agradecer também a participação de todos as dúvidas foi um prazer enorme estar aqui com vocês e aí reforçar esse pedido né pra que vocês colaborem contribuam com a associação pra que esse evento aconteça em setembro que é super importante né pra pra gente poder ajudar né e acolher ainda mais pessoas em sofrimento então vou deixar aqui um forte abraço pra todos pra Lidiane que tá aí acompanhando a gente dando todo esse suporte técnico pra Karina querida um grande beijo e a gente se vê por aí até mais tchau 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 tchau